Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta aqui no canal. Pessoal, hoje eu fiz uma receitinha rápida de fazer, somente com três ingredientes. Maria mole, pessoal. Gente, eu fiz e ficou uma delícia. Pessoal, eu fiz com coco queimado e coco branco. Fica ligado no canal para você conferir o passo a passo. E vem comigo! Para começar essa receita, eu vou precisar de 300 ml de água e dois pacotinhos de gelatina sem sabor. Cada um deles tem 12 gramas cada um. No total vai dar 24 gramas. Vamos lá! Já coloquei aqui no fogo, né? Eu coloquei aqui os ingredientes. Agora é só esperar dar uma fervurinha bem de leve. E já vai estar pronto. Daqui a pouco eu mostro o ponto para vocês. E olha aí, pessoal, como que fica. Já está no ponto. Aqui, pessoal, eu estou com 450 gramas de açúcar refinado. E vou misturar, né? Essa água aqui com a gelatina encolou. Agora eu vou levar na batedeira esses ingredientes para bater. Aí eu vou mostrar para vocês como que vai ficar. Olha aí, pessoal, eu bati já aqui, ó. Ele tem que ficar desse jeito aqui, ó. Ó. Vem, viu? Ele não fica caindo, ó. E rende bastante, hein, pessoal? Pessoal, como rendeu bastante, eu resolvi fazer aqui de travessa. Aqui dentro dessa travessa, já coloquei um pouquinho de coco queimado. Como que eu fiz esse coco queimado? Uma dica aí para vocês. Eu coloquei o coco branco, né? Normal. Coloquei aqui dentro da frigideira e levei no fogo baixo. Até ficar essa corzinha aqui, ó. Onde que se chama coco queimado. Eu vou montar, então, aqui por cima, né? A nossa Maria Mola e depois eu vou colocar por cima esse coco queimado. Eu fiz desse jeito, ó. Você pode fazer aí também individual. Agora é só pegar o coco assim, ó. O coco queimado, colocar por cima. Depois, como vai na geladeira para gelar, aí você pode cortar o tamanho que você quer comer. Também fica super legal. E olha isso, gente, que delícia. Você pode usar também o coco, né? Normal aí, branquinho. Se você não gosta de coco queimado. Agora aqui, gente, eu estou com uma outra assadeira. E vou fazer com coco branco, né? Coco normal. O restante aqui eu vou estar colocando nessa assadeira. Olha aí, já coloquei na assadeira. Agora é só polvilhar aqui, ó. Com coco. Depois de geladinho, você pode também cortar o tamanho que você desejar. Agora é só levar na geladeira. E esperar, né? Ficar bem firminho. E já pode saborear. Pessoal, eu tirei da geladeira e cortei aqui em quadradinhos. Olha aí, de coco branco, de coco queimado. Gente, eu já experimentei. Fica uma delícia. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.